É sucesso novo pra vocês! Parei de ser besta, viu? Achou que eu ia morrer de amor E que eu não ia superar você Confesso que meu mundo desabou Mas não podia deixar de viver Abri a porta, mandei a saudade embora E do meu peito a solidão pulou pra fora Aqui não tem mais aquela pessoa que chora Aqui não tem a pessoa que chora E desce um balde de cerveja A gente bebe, a gente dança, a gente beija E desce um balde de cerveja A gente bebe, a gente dança, a gente beija E eu parei de ser besta Eu te tirei da cabeça É linda, Mel? Aqui você não morre de amor não, viu? Achou que eu ia morrer de amor E que eu não ia superar você Confesso que meu mundo desabou Mas não podia deixar de viver Abri a porta, mandei a saudade embora E do meu peito a solidão pulou pra fora Aqui não tem mais aquela pessoa que chora Aqui não tem a pessoa que chora E desce um balde de cerveja A gente bebe, a gente dança, a gente beija E desce um balde de cerveja A gente bebe, a gente dança, a gente beija E eu parei de ser besta E te tirei da cabeça E eu parei de ser besta E te tirei da cabeça E te tirei da cabeça Transcrição e Legendas por Quintena Coelho